O mutirão já tem data marcada, viu? Dias 16, 17 e 18 de fevereiro, dado no final de semana mesmo. O atendimento vai ser feito por ordem de chegada a partir das 8 horas da manhã, aqui na sede da Defensoria Pública no Setor Marista. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Bruno Malta, defensor público. Conta pra gente como vai funcionar, vai ter entrega de senhas e quem deve vir até aqui. Sim, nós atenderemos então nesses dias 16 a 18 de fevereiro, aqui na Unidade Marista, que fica localizada na Alameda Coronel Joaquim de Bastos, número 282, próximo ao Parque Areião, no Setor Marista. Nós atenderemos então nas sextas e no sábado e domingo, a partir das 8 horas, com a distribuição de senhas. E pra esse ano nós temos aí a expectativa de atendermos em torno de 3 mil pessoas. A Defensoria Pública está buscando um diálogo com a Prefeitura, pra que a gente tenha servidores da Secretaria Municipal de Educação aqui no evento, servidores que tenham acesso ao sistema de gestão de vagas, pra que alguns casos, né, havendo a disponibilidade, a gente possa já efetivar essa matrícula e confirmar no próprio mutirão de atendimento. Pra esses casos, né, nós temos aí uma fila de espera de 9.541 crianças que aguardam essa vaga, fizeram a solicitação e estão aguardando na lista de espera. Pra tentar contornar essa situação, a Defensoria Pública está buscando um diálogo com a Prefeitura, propondo então que seja analisada a possibilidade de garantia da vaga e uma creche que esteja no trajeto dos pais para o trabalho, ou próximo ao local de trabalho, com a Prefeitura efetuando o custeio, tanto do passe livre pro estudante, como pros pais poderem levar e buscar os filhos no CMEI, certo? E o convênio com outras escolas, escolas particulares, também é uma possibilidade? Sim, existem convênios, né, que já estão firmados com a Prefeitura e nós levamos, inclusive, essa proposta de ampliação desses convênios. No entanto, a resposta que nós tivemos até o momento é que esses convênios dependem aí de uma análise mais detalhada em relação à realidade desses locais, né, não são todos os locais que teriam condições de receber esses alunos da rede pública municipal. E a Defensoria tem buscado construir alternativas, né, de forma dialogada com a Prefeitura, para que a gente possa superar esse déficit histórico de vagas, principalmente de CMEIs. Agora, é importante que essas crianças estejam cadastradas ali no site da Prefeitura, né? Exatamente, né, nós atenderemos as pessoas que já tenham solicitado a vaga e que não tenham obtido a confirmação, ou seja, que estão nessa lista de espera, e pessoas também que estejam dentro do critério de ir por suficiência, ou seja, pessoas mais necessitadas. O nosso critério de análise é de renda de até três salários mínimos. Então, as pessoas que estão nessa situação, que seus filhos não conseguiram a vaga, que têm uma renda de até três salários mínimos, podem vir aqui no mutirão da Defensoria nos dias 16 a 18 de fevereiro. Nós distribuiremos as senhas a partir das oito horas da manhã. E é importante que a Defensoria também convidou, né, membros ali da Prefeitura para estudar possibilidades até de atender alguns critérios, de dar prioridades, né, no caso de crianças com deficiência. Explica pra gente. Exatamente. Nós verificamos que somente o critério cronológico, ou seja, a ordem de inscrições, acaba realizando injustiças, né, na medida em que situações mais graves de crianças com deficiência, com problemas de saúde, não conseguem ser atendidas. Então, nós pedimos que os pais que tenham filhos nessas situações, que tragam relatórios médicos, indicando aí a condição de saúde específica, para que a gente possa tentar essa prioridade. Quais outras documentações são necessárias? Sim. Nós pedimos que as pessoas compareçam com cópia da certidão de nascimento ou RG da criança, assim como do pai ou da mãe, o endereço de residência da criança ou local de trabalho dos pais, cartão de vacinação da criança, o comprovante de inscrição, a pré-matrícula, com a negativa, né, do atendimento imediato, comprovação de renda, né, dessa renda de até três salários mínimos, ou dessa vulnerabilidade de saúde a partir de relatórios médicos. Comprovação de trabalho e ocupação do pai e da mãe. E em relação a esses comprovantes de renda, nós podemos analisar os tratos bancários, contra-cheque, carteira de trabalho, então esses são documentos que a gente vai analisar, é importante que as pessoas tragam no dia do evento. Esse não é o primeiro ano, né, que a Defensoria Pública tem esse tipo de iniciativa. Os resultados costumam ser positivos para se evitar uma judicialização ali? Sim. Essa é uma realidade histórica, né, esse déficit de vagas ocorre em Goiânia e em outros municípios também do estado e do país. E nós sempre tivemos aí a judicialização da maioria dos casos. Então, a Defensoria Pública ajuizou, no ano passado, mais de 8 mil processos buscando a garantia do direito à educação dessas crianças. Para esse ano, o enfoque é na resolução extrajudicial, para que a gente possa atender de forma mais rápida, né, sempre que possível, sem a necessidade de judicialização. Então, por quê? É uma forma mais rápida, porque os processos judiciais acabam levando muito tempo, né, enquanto esses processos tramitam, são crianças que estão fora da rede municipal de ensino. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o estudo, né, a vaga, ela é direito de qualquer criança, de qualquer adolescente. Reforçando, então, a data, né, dia 16, 17 e 18 de fevereiro, vai ter esse mutirão aqui na Defensoria Pública do estado de Goiás, que fica no setor Marista, atendimento a partir das 8 horas da manhã com a entrega de senha.